Música Superior Tribunal de Justiça define requisitos para o fornecimento de remédios não listados no Sistema Único de Saúde. A primeira sessão do STJ fixou três requisitos para que o poder público forneça medicamentos que não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. O medicamento precisa ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o paciente deve comprovar que é hipossuficiente e que o medicamento é imprescindível para o tratamento, com apresentação de laudo médico, atestando que os remédios oferecidos pelo SUS não são eficazes para o tratamento. Tudo isso cumulativamente. Os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta decisão. Ela determina ainda que após o trânsito em julgado de cada processo, o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Tecnologias do SUS sejam comunicados para que realizem estudos quanto à viabilidade de incorporação do medicamento pleiteado no âmbito do SUS. O julgamento do recurso repetitivo que pacificou o entendimento no STJ foi o de uma mulher diagnosticada com glaucoma. Ela apresentou laudo médico comprovando a necessidade de dois colírios não especificados na lista de fornecimento gratuito pelo SUS. O pedido de fornecimento foi acolhido em primeira e segunda instâncias e mantido pela primeira sessão do STJ. O colegiado entendeu que chegar à conclusão diferente das instâncias ordinárias exigiria o reexame das provas do processo, o que não é permitido em apreciação de recurso especial. Tchau!